Olá, bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na Santa Paz de Cristo, bonitas e bonitos. Já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo sempre a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre por aqui. Gente, na nossa aulinha de hoje, olha que lindeza que nós vamos estar fazendo juntas. O que é isso, Vã? Isso aqui, gente, é um... Hoje vai ser aqui uma imã de geladeira, tá? Mas essa galinha vai servir também pra gente estar fazendo aplicações em vários trabalhos. Série nova aqui no nosso canal Galinha. Se você perdeu esta aula aqui do nosso batemão, vou deixar o link na descrição pra você, minha amiga, meu amigo, fazer comigo. Ó, também tem esse... Coloquei até aqui na garrafa pet que eu terminei de fazer pra fazer essa introdução. Porque isso aqui, gente, é babado pra vender, tá? Vende toda hora. Isso aqui é a capa do bule, vou deixar fotinha também pra você, tá? Quem sabe fazer comigo, link, tudo vai estar na descrição desse trabalho. O que é que a gente vai precisar, gente? Ó, aqui eu usei um botão pra substituir, pra dar uma questão aí, né? De repente não tem. Quem tem a dinâmica de bordar também pode bordar que vai ficar bacana. Usei esse olhinho, tá? Que era o que eu tinha. Quero comprar uns menores, mas não tem. Aí eu peguei aqui, ó, ima de geladeira, tá? É um ima comum, você pode comprar aí em qualquer armarinho, vende. Vão precisar de uma cola da sua preferência. Vou precisar do meu amigo isqueiro, se você for trabalhar com fio poliprotileno, Tex 288-340, o Tex mais grosso, toda vez que você entrar aqui no meu trabalho, sempre vai ser o Tex mais grosso. Gente, olha só que belezinha, bem rápido, bem fácil, econômico, ideia pra gente ganhar dinheiro. Na extensão do meu ponto, trabalhei também com a agulha número 2. Então, sem mais delongas, bora que bora? Vem comigo, vamos fazer juntas? Mais uma peça aqui do nosso canal Crochê da Vã. Não se esqueça do joinha, hein? Olha, bonitas e bonitos, vou tá usando aqui esse fiozinho, usem o fio que vocês tiverem à mão, né? A cor que tiver predominando aí no seu kit, né? Se você tá acompanhando aí o nosso kit galinha, né? Vou começar por aqui, ó, pelo meu anelzinho mágico. Vou segurar esse fiozinho que vem ali do meu novelo, vou passar aqui entre os meus dois dedos. E aqui a gente vai fazer um anelzinho mágico. Vã, não consigo fazer anel mágico, tenho dificuldades. Faça cinco correntinhas, mas é legal você aprender, tá? Que é bem facinho, depois que a gente pega o ritmo, vai-se embora, ó. Fiz uma bolinha, aqui eu vou fazer o meu primeiro pontinho, assim, prendendo o meu fio, ó. E agora, a gente vai começar a trabalhar nesse anelzinho mágico. Fiz um ponto baixo, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar minha agulha, vou vir aqui dentro e vou fazer um, dois, três. Nós vamos ter que ficar agora aqui com um total de vinte pontinhos altos. Já contando com as nossas correntinhas, que essas correntinhas já tá nos valendo como o nosso primeiro pontinho alto. Então, vou fazer aqui os meus vinte. Quando o meu tiver com vinte, eu volto com você. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, eu fiquei aqui com um total de vinte pontinhos altos, contei com a minha correntinha. Agora, aquele fiozinho do meu anel mágico, eu vou puxar ele aqui, ó. E vai permanecer ele aqui, tá? A gente vai arrematar no final do trabalho. Deixa ele aí também. Vou vir aqui, ó, no pezinho do meu pontinho, do meu primeiro pontinho, no caso é aquele pontinho que é as correntinhas, e vou fechar com ponto baixo. Fechei com ponto baixo, vou subir uma, duas. Agora aqui eu vou subir com duas correntinhas. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo pontinho, e vou fazer um e dois. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo pontinho de base, e vou fazer um e dois pontos altos. Esta carreira, nós vamos ficar com o total de quarenta pontinhos altos, certo? Aqui a gente iniciou com um pontinho alto, que é a nossa correntinha, tá? Então, a gente vai terminar ele aqui, mas você vai fazer assim como eu, dois pontinhos altos pra cada ponto da sua base. Então, bora lá, dois pontos altos pra cada ponto de base. Olha, bonitas e bonitos, estou chegando aqui no final do nosso trabalho, olha. Certo? Agora a gente vai terminar ele aqui, ó. Vou laçar aonde a gente tinha aquela correntinha que ficou valendo como um ponto alto. Nós vamos tá fazendo aqui um pontinho alto pra gente encerrar esta carreira. Vou vir aqui, ó. Não vou fechar aqui, vou fechar aqui, bem no meu pontinho alto. Certo? Vai ficar assim, o seu também. Agora, eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou laçar, vou vir no meu próximo pontinho aqui, ó. E vou fazer um pontinho alto. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo ponto e vou fazer um e dois. Vou laçar, eita lelê. Ó, aqui eu fiquei com um pontinho alto, a correntinha, que é o nosso primeiro pontinho alto. No meu próximo ponto, eu fiz dois pontos altos. Vou laçar, vou vir pra cá, ó, pro próximo pontinho alto. Vou laçar, vou vir no meu próximo ponto e vou fazer o meu aumento. É legal aí, você está prestando atenção, né? Que é sempre, o aumento é sempre no segundo ponto de base, ó. Fiz dois pontos altos, vou laçar, vou vir no meu próximo ponto alto sozinho. Essa nossa carreira agora, será esta repetição. Em um ponto, você vai fazer um ponto alto sozinho. No próximo, você vai fazer dois pontinhos altos. Assim, a gente vai fazer por toda a nossa volta. Então, vou fazer o meu aqui, um ponto alto sozinho e dois pontos altos juntos. Então, bora lá! Olha, bonitas e bonitos, estou chegando aqui no final do nosso trabalho. Uma dica que eu quero trazer pra você, iniciante. Cuida pra você não prender o seu fio aqui, ó. Na hora que você tá tecendo, porque na hora de finalizar a peça aqui, você vai sofrer e o seu trabalho vai ficar bem aberto, né? Então, cuida com esse fiozinho, ele tem que ficar solto assim mesmo, tá? Eu gosto de tá fazendo um arremate no final, porque quem não sabe arrematar, já arremata comigo. Ó, aqui eu vou fechar e vou fazer um pontinho alto aqui, bem no pezinho, aonde a gente tinha aquele pontinho alto, que é as nossas correntinhas. E vou fechar bem aqui, ó, com ponto baixíssimo, não vou fechar na correntinha, tá? Vou fechar bem no pezinho do meu ponto alto. Pra assim, não criar cicatrizes aqui no meu crochê. Deixa eu buscar o fio aqui. Aqui, eu vou subir uma, duas correntinhas. Meu primeiro pontinho. Vou vir no meu próximo ponto aqui, ó. Nesse próximo ponto, eu já tô encontrando o meu aumento. Então, eu vou fazer um aumento em cima dele. Vou fazer dois pontos altos. Vou laçar, vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto. Vou laçar, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto sozinho. Vou laçar, vou vir no meu próximo ponto aqui, no caso, que é o nosso aumento. E vou fazer dois pontinhos altos. Ó, dois pontos altos. Então, agora, o nosso trabalho, ele vai ser assim. Dois pontos altos juntos, dois sozinhos. Mas, você não vai terminar essa carreira aqui. Você vai deixar aqui, mais ou menos, sobrando cinco pontinhos pra gente dar continuidade. Você vai repetir a mesma coisa. Um ponto, dois pontos altos sozinhos e dois pontos altos juntos. Você vai se guiando aí, né, pelo nosso aumento de trabalho. Então, vou fazer os meus aqui. Quando eu tiver por aqui, eu volto com você. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos. O meu trabalho aqui, eu deixei sobrar um total de seis pontinhos altos. Te aconselho também que você deixe sobrar aí a mesma quantidade. Tipo, se você quiser fazer maior, né? Você vai lá na nossa aula. Vou deixar o link aí de todas as pecinhas que já temos aqui. O Tivo Galinha, pra você estar fazendo comigo. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar minha agulha. Uma, duas. Vou virar o meu trabalho, ó. E vou trabalhar agora nesse pontinho, que era o último da carreira de base, ponto alto duplo. Laço o fio, passo por dentro de dois. Laço o fio, passo por dentro de todos. Vou laçar duas vezes novamente. Cuida, porque você pode se perder aqui e estar entrando dentro desse espaço. Não é dentro do espaço, exatamente no seu ponto de base. Laço o fio duas vezes, passo por dois. Laço o fio duas vezes, passo por todos. Laço duas vezes novamente. E vou vir trabalhando aqui, nesse ponto alto aqui de base. Agora, a gente vai trabalhar um total de dez pontos altos duplo. Essa galinha é um pouquinho menor do que aquela, né? Laço sempre duas vezes e vai fazer no mesmo lugar. Sempre com cuidado, porque você pode estar se perdendo aqui. Ponto alto duplo. Laço duas vezes, vou no mesmo pontinho. Esse pontinho aqui, ele tem que receber um total de dez pontos altos duplos. Vou, tô fazendo aqui e vou conferir com você aqui, pra ver se já deu a minha quantidade. Legal não ir fazendo na correria, tá, gente? Do aula presencial, as meninas ficam muito aflitas pra ver a peça pronta. E vai fazendo a minha linha. Restinho dos restinhos. Ó, tem um, que é aquelas correntinhas que a gente subiu no início, né? Então, já nos vale o nosso primeiro ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho um e dois. Vou vir no meu terceiro pontinho, e vou prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, eu vou para o próximo ponto, ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. A gente vai estar fazendo agora, em cada ponto da sua base, ponto alto, ponto baixo, perdão. Pra cada ponto de base, até o final. O final que eu digo é aqui, tá? Não vai entrar aqui, não. Agora, não. Vamos fazer isso aqui, por toda a volta, a gente se encontra aqui, ó. No final do nosso trabalho. Olha, bonitas e bonitos, fiz aqui toda a minha volta, só pontinho baixo, certo? Agora, aqui, a gente vai fazer a outra parte da nossa galinha, ó. Aqui, eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar. Aqui, eu vou contar de trás pra frente. Uma, duas, três. Vou fechar um picôzinho. Fechei um picô, eu vou laçar uma, duas. Duas vezes, vou vir no mesmo pontinho e vou fazer um ponto alto duplo. Laço duas, passo por duas, passo por duas. Fecho todo mundo. Fechei todo mundo, eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar duas vezes, vou vir no meu próximo pontinho e vou fazer um ponto alto duplo. Ponto alto duplo, faço uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, ó, no meio e vou fechar com picô. Aqui, eu fechei no pezinho. Vou laçar minha agulha duas vezes, vou vir no mesmo pontinho e vou fazer um ponto alto duplo junto aqui. Vou fazer uma correntinha, vou laçar duas vezes, vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto duplo. Fiz o meu ponto alto duplo, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, ó, e vou fechar um picô. Vou laçar duas vezes, vou vir no mesmo pontinho e vou repetir o meu ponto alto duplo. Uma correntinha, laço o fio novamente duas vezes, vamos no próximo ponto, ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas, vou voltar aqui, ó, entre o meu meio ponto aqui, ó, e vou fechar um picô. Vou laçar duas vezes, vou voltar aqui, no mesmo pontinho, ponto alto duplo. Uma correntinha, laço duas vezes, vamos no próximo ponto, ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, eu coloquei quatro. Vou entrar aqui no meio, que ela vai fazer assim, ó. Fiz o meu picô, laço duas vezes, volto aqui, faço o meu ponto alto duplo. Então, eu já tenho aqui, dois, quatro, seis, oito, dez. Vamos fazer mais uma repetição dessa aqui. Uma correntinha, laço duas vezes, vou no meu próximo pontinho, ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro. Essas últimas duas aqui, é legal você colocar quatro, vai ficar mais oriçadinho. Vou voltar aqui, ó, dentro aqui, ó. Eu tô laçando o meu ponto aqui, ó, e tô fazendo o meu picô. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Porque uma é distanciamento, igual a gente tava dando distanciamento aos pontos. E uma vai valer como o nosso ponto alto, como a gente iniciou aqui, pra ficar igual, certo? Vou vir aqui, ó, nesse pontinho que tá sozinho, e vou prender aqui com ponto baixo. Ficando bem oriçada aqui a nossa alcinha da nossa galinha. Vou caminhar agora aqui, ó, vou pular esse primeiro pontinho, vou vir no próximo ponto baixo. Próximo ponto baixo. Próximo ponto baixo. A gente vai estar caminhando agora por todos esses pontinhos baixos aqui com ponto baixo. Então, vou fazer o meu aqui, por toda a volta, certo, ó? Já tá criando corpinha aí a nossa galinhazinha, ó. A cabeça dela virou a minha aqui, mas vai dar certo, ó. Que lindeza que já fica, ó. Por isso aqui no final é legal a gente tá colocando esse picô com quatro correntinhas, porque ela abre um pouco mais, certo? Então, vou fazer o meu aqui, quando eu tiver aqui, bem no pezinho, eu volto com você. Então, bora lá! Olha, bonitas e bonitos, vim trabalhando por toda a volta, somente pontinho baixo, certo? Aqui, ó, a gente tem aquele nosso último pontinho, aonde a gente prendeu esse ponto aqui, o nosso último ponto. Aqui, eu vou estar cortando esse fiozinho, tá? É um pouquinho diferente da outra lá. Vou deixar o link pra você, me acompanhar e fazer comigo esse lindo kit que tá nascendo aqui no nosso canal, ó. Vou deixar esse fiozinho paradinho aqui, que depois a gente vai arrematá-lo. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Vou virar pro lado do avesso, que a gente vai iniciar esse trabalho, tá? Ó, asa, cabeça. Vou pegar esse mesmo fio e vou prender ele bem aqui, ó. Aqui é o último, certo? Vou prender nesse pontinho aqui. Prendam do modo que vocês estão acostumadas, tá? Eu vou dar um nozinho aqui, porque depois a gente faz os arremates e tudo mais, fica tudo certinho. Vou amarrar. E agora, aqui, ó. Eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Fiz as minhas oito correntinhas. Vou voltar aqui. Uma, duas, três, quatro. Vou vir na minha quarta correntinha e vou prender com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Vou laçar duas vezes novamente. Meu ponto alto duplo agora que a gente vai trabalhar aqui. Ponto alto duplo. No mesmo pontinho, certo? Uma correntinha. Vou laçar novamente duas vezes. Eu já vou vir pro meu próximo e vou trabalhar ponto alto duplo. O mesmo pontinho que a gente trabalhou aqui. Uma correntinha. Duas, três, quatro. Agora aqui é com quatro, ó. A gente vai buscar esse fio aqui por dentro do nosso pontinho alto duplo. Laço novamente duas vezes, venho no mesmo pontinho, ponto alto duplo. Uma correntinha. Laço o fio novamente duas vezes. E vou fazer a mesma sequência. Ponto alto duplo. Peraí que o meu fio enrolou aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui, fecho um picô. Laço novamente duas vezes. Venho no mesmo pontinho de base, ponto alto duplo. Uma correntinha. Laço o fio, vou vir no meu próximo pontinho e vou fazer o outro pontinho alto duplo. Fiz o meu ponto alto duplo. Eu vou contar uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui, ponto picô. Fiz o picô. Depois que a gente faz o picô, a gente laça novamente duas vezes. Vai no mesmo pontinho e repete a mesma sequência. Então, pra nossa aulinha não ficar tão extensa, eu vou fazer agora aqui. Eu só tenho mais dois pra mim terminar e eu volto com você pra outra parte da nossa galinha. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, eu já fiz aqui, ó. Aqueles dois juntos, mais dois juntos, mais dois juntos, mais dois juntos, mais dois juntos. Aqui, pra ficar igual o início, eu já fiz também o meu picô. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Fiz as minhas quatro correntinhas, eu vou voltar aqui e vou terminar com ponto baixíssimo. Fechei com baixíssimo, aqui vai ficar, ó, igual a gente iniciou, a gente vai terminar. Agora, eu vou cortar o meu fio, ó. Meu fio, minha linha até acabou, só esse restinho aqui agora. Graças a Deus, né, esse é sinal que a gente tá trabalhando bastante. Olha, terminamos aqui. Agora, a gente vai fazer as nossas outras partes, decoração do corpinho da nossa galinha. Vão, eu quero fazer maior. Você vai lá na minha outra aula do batemão, também já deve, vai ter aí, né, já tá aí na plataforma. É, ela é maior, pra aplicação. Mas, vamos dar segmento aqui para esse trabalho hoje, com esse tamanho aqui, que vai ficar um luxo. Então, vou cortar esse fio aqui, depois eu vou vir com meus arremates, né, com o nosso amigo isqueiro, que ele não pode faltar nesse tipo de trabalho, ó. E a gente vira pra frente, ó. Olha que belezinha. Depois você me conta se você gosta desse tipo de trabalho, pois agora é sucesso por aqui, kits. Então, gente, vou pegar o meu vermelho, tá? Esse aqui não tem como mudar pra outra cor, não, né? Eu sempre tô falando, use o fio que você tem, a cor da sua preferência, o material que você tiver à mão. Mas, aqui, não tem jeito. Esse trabalho aqui tem que ser feito com o nosso isqueiro. Meu, esse isqueiro é ótimo, o nosso vermelho. Eita, meu pai do céu! Vou prender esse fiozinho bem aqui, ó. Vou contar aqui, um, dois. Vou prender no meu segundo ponto de lá pra cá, ó. Vou prender o meu fio aqui. Olha, bonitas e bonitas, se a gente prender daqui pra lá, vai ficar ao contrário. O ponto vai ficar do avesso. Eu amarrei, né? A gente já prendeu o outro ali juntas. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou subir uma, duas, duas correntinhas. Três. Vou laçar o meu fio uma vez só, ponto alto. Laço o fio novamente, ponto alto. Laço novamente, no mesmo pontinho. Eu vou fazer um gominho. Como eu disse no trabalho, eu vou chamar isso aqui de gominho. Vou laçar novamente. E vou fazer o outro pontinho alto. Então, contando com as nossas correntinhas, vamos ficar com um total de quatro pontinhos, certo? Vou vir pro próximo aqui, ó. Aqui tem um que ele vai ficar bem escondidinho. Então, não vou conseguir pegar ele. Também não tem problema, tá? Porque o meu pontinho é muito apertado. Vou vir pra cá e vou aproveitar também pra mim já vir arrematando esse fiozinho aqui por cima do trabalho. Ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir no mesmo pontinho, ponto alto. Laço o fio novamente, ponto alto. Laço novamente, ponto alto. Eu vou estar preenchendo aqui em cada pontinho, né? Vou pular um, tá? Senão, vai ficar muito ponto, muito gominho pra um lado só. Ó. Prender com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio, venho no mesmo pontinho, faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Então, eu já tenho aqui. Ó. Um, dois, três, quatro. Contando com as correntinhas. A mesma coisa. Vou pular um ponto de base. Vou fazer esse próximo aqui com a mesma repetição. Então, vou fazer o meu aqui. Eu volto com você aqui pra gente dar continuidade. Olha, bonitas e bonitos. Cheguei aqui, ó. No final do meu trabalho, certo? Aqui, eu já fiz um pontinho baixo. E agora, a gente vai arrematar esse fiozinho aqui. Por enquanto, ele vai ficar paradinho aqui, porque a gente não vai trabalhar mais com ele. Vou deixar assim também, pra gente fazer todos os arremates no final do trabalho. Ó. O meu aqui deu um total de um, dois, três, quatro, cinco gominhos. Certo? Agora, a gente vai pegar o nosso amarelo. E vamos prender ele bem aqui, ó. Aonde terminou esse fio, ó. Já ficou aqui propositalmente. Pra não me perder, ó. Isso aqui é legal, pra quem tá iniciando, que não tem muita prática. Vou prender ele bem aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Eu vou prender. E vou amarrar, tá, gente? É o mesmo, é o jeito que eu faço assim, quando eu estou gravando, né? Que tem muita gente que tem dificuldade aí, com a laçadinha inicial. Ó. Aqui, eu já vou tentar esconder também um pouco desse fio. Um, dois, ponto baixo, três, quatro. Quatro correntinhas, ó. Vou laçar o meu fio, uma, duas. Vou vir no mesmo pontinho. Vou laçar e vou ficar com duas, três na minha agulha. Vou laçar, vou vir no mesmo pontinho. E vou ficar com mais, ó. Laço, passo por dois. Fiquei com uma, duas, três, quatro argolinhas aqui na minha agulha. Laço duas vezes, novamente. Vou voltar aqui, no mesmo pezinho. E vou passar por dois. Agora, eu vou laçar e vou passar por dentro de todos. Aqui no meu aqui, deu um pouquinho de trabalho, porque eu deixei o fio ali, né? Ó, passei por dentro de todos. Vou fazer uma correntinha, ó. Pra mim também fechar, esse aqui é o biquinho da nossa galinha. Simples, fácil, rápido. Ideia bacana pra gente tá fazendo pacotinhos de galinha pra vender aí horrores. Certo, ó? Viu tá embolado aqui, mas no final eu vou ajeitar tudinho aqui, ó. Mas deu pra você ter ideia aí, né? De como que fica. Esses fiozinhos aqui, todos a gente vai estar arrematando no final do trabalho. Agora, eu vou voltar mais uma vez aqui pro vermelho. Tá? Que não tem jeito, tá, gente? Tem que trocar mesmo, porque como que a gente faz um bico de outra cor, uma crista de outra cor? Não dá, né? Então, aqui, ó. Vou vir pro segundo. Aliás, vou vir pro terceiro aqui, porque nesse aqui eu vou fazer dois gominhos. Vou prender da mesma forma que a gente tá prendendo aí. Dessa vez, eu vou deixar menos fio. Vou amarrar. Essa fica um pouquinho diferente da outra mesmo. Ponto baixo. Uma, duas. Laço o fio, venho no mesmo pontinho. Ponto alto. Laço o fio, venho no mesmo pontinho. Ponto alto novamente. Gente, laço o fio, ponto alto novamente. Aqui, ó. Eu até esqueci de contar, perdão. Um, dois, três, quatro. Certo? Vou pular esse. Vou vir nesse próximo. Prender ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar aqui, ó. E vou fazer a mesma repetição que a gente estava fazendo antes. Certo? Vou fazer o meu aqui, pra nossa aula não ficar extensa. E volto com você pra gente fazer o olho, pezinho. E colar, colocar tudo que a gente tem que fazer. Olha, bonitas e bonitos. Aqui, eu fiz mais um, ó. Então, fiquei com dois grupinhos aqui, ó. Um bloquinho. Agora, eu vou começar a esconder um pouco desse fio aqui, né? Pra você, minha amiga iniciante, que ainda não sabe como que faz. Mas, mesmo que você tenha escondido ele aqui, assim como eu vim tentando trançar ele aqui no meu fio. Eu tenho que fazer esse acabamento aqui, tá? Por quê? Fio poliprotileno, se você deixar o seu trabalho sem selagem, ele vai vir desmanchando, certo? Ó. Passar ele pra cá. Isso aqui vai ficar escondido, né, gente? Porque vai ficar pra trás. Mas, mesmo assim, a gente tem que dar um acabamento bacana, ó. Até puxar com a unha mesmo. Aqui, eu vou vir com o meu isqueiro, ó. Todos esses aqui. Eu vou fazer esse aqui com você, pra nossa aula não ficar tão extensa. Ó. Passar o isqueiro. Vou fechar ele aqui. Com a parte de trás do isqueiro. Aqui é uma pontinha que desfiou, ó. Mas, ela já tá. Pra ser selado, ó. A mesma coisa a gente vai fazer por todos. Gente, eu queria muito ter um olho aqui, menor. Mas, como eu não tenho, e da outra aula eu até disse, né? Vamos usar um botão? Então, ó. Uma ideia aqui com um botão. Tá? Mas, breve, eu vou trazer uma outra galinha com ela bordada, pra você tá fazendo, ó. Botão. Aí, olha esse olho tamanho que eu tenho aqui. Eu acho que vai ficar um pouco desproporcional, ó. Por isso, eu vou colocar. Até que não ficou tão, não, né? Acho que eu vou usar ele mesmo, tá? Aí, ficou assim. Isso aqui eu vou fazer os arremates. Você também faça o seu aí, que é a mesma repetição. Agora, vamos fazer a parte de cá, ó. Olha, bonitas e bonitos. Aqui, a gente vai contar, ó. Depois do nosso segundo bloquinho aqui. Eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ó, de lá pra cá. Certo? Quinze, dezesseis, dezessete. Vou colocar aqui no dezessete, que eu tô achando que vai ficar desproporcional aí a minha galinha. Aí, nós vamos pegar o nosso fiozinho amarelo. Vou prender ele aqui. Vou prender da mesma forma que a gente estava prendendo antes, tá? Vou amarrar. Vou amarrar. E aqui... Ó, tá amarrado. Vou subir aqui um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Vou voltar aqui, ó. Essa aqui é da agulha. Vou vir na próxima. E vou fazer um pontinho baixo sobre ela. Vou vir na próxima, ponto baixo. Vou vir na próxima, pontinho baixo. Vou vir na próxima, ponto baixo. Vou vir na próxima aqui, ó. Ela fica meio apertadinho, tá? Esqueci de dizer, não faça a correntinha muito apertada, porque a gente vai tá trabalhando em cima dela. Fica complicado. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Já tô tentando aqui esconder o nosso fiozinho, tá? Ó, pontinho baixo, pontinho baixo, pontinho baixo, bem aqui aonde a gente iniciou, é a nossa última correntinha, certo? Eita, lelê. Só pra atrasar a nossa aula. Pontinho baixo. Vou voltar aqui, ó, no mesmo pezinho aqui aonde eu iniciei, e vou fazer outro pontinho baixo, tudo junto. Aí, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou vir aqui, ó. Não vou fazer essa, vou vir na próxima. Só pra poder dar uma enrugadinha no pezinho dela, nos dedinhos da galinha, né? Ponto baixo, ponto baixo, todas essas correntinhas aqui, a gente vai, está fazendo sempre pontinho baixo. Ó, ponto baixo, pontinho baixo, e ponto baixo. Aí, eu já tenho aqui, ó, dois dedinhos. Vou vir aqui, nesse mesmo lugar, e vou prender com ponto baixo. Vou fazer a mesma coisa novamente, ó, como é que vai ficar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular essa, e vou vir na segunda. Ponto baixo. Ponto baixo. Tava aproveitando aqui um pedacinho do amarelo que eu achei ali, que aqui a gente aproveita tudo, né, gente? Não sei se você também faz isso. Ó, ponto baixo. Ponto baixo. Pontinho baixo. Ó, já tô chegando aqui no pezinho. Pontinho baixo. Aí, eu vou prender aqui, ó, que ainda tenho mais uma. Cuida pra você não perder essa daqui, porque senão vai ficar um buraquinho aí, antes dela, e vai ficar feio. Aí, eu vou vir aqui, no mesmo pontinho, e vou prender com ponto baixo. E já vou poder arrematar aqui o meu fio, ó. Meu era um pedacinho, certo? E vou arrematar da mesma forma que a gente fez na outra parte do vídeo, ó. Vou buscar esse fio pra cá. Ele vai ficar escondidinho também. E vai ficar assim o pezinho da nossa galinha, tá, ó. Agora, eu vou vir fazer a próxima. Vou pegar mais fio aqui. Olha, bonitas e bonitos. Aqui, a gente fez os nossos três dedinhos, né? Quem come pé de galinha aí, sempre assim como eu, vai lembrar que o pé da galinha é mais ou menos isso. Ó, aqui eu já vou contar por aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Depois que eu fiz aquele pezinho ali. Treze, daqui. Quase que eu me perco. Começa os barulhos, eu vou ficando louca. Gente, se você ainda não deixou aquele joinha pra mim, bora deixar aquele joinha. Se você ainda não tá inscrito aqui no nosso canal, te convido a se inscrever. Se você gostar, curte, comenta, compartilha. Pois é você que faz o nosso canal Crochê da Havan crescer, ó. Aqui eu vou prender novamente da mesma forma. Vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Sete. Aqui nessa primeira, a gente pega a primeira correntinha, tá? No primeiro pezinho. Ponto baixo. Vou na próxima, ponto baixo. Vou na próxima, ponto baixo. Vou na próxima, correntinha, e faço meu pontinho baixo. Vou vir na próxima, ponto baixo. Vou vir na próxima, ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, já tô chegando aqui, ó. Cuida porque aqui, a gente, se a gente deixar esse buraquinho, vai ficar feio, tá? Pontinho baixo. E já vim escondendo o meu fiozinho, ó. E eu vou voltar aqui. No mesmo lugar onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo pra me iniciar, eu vou fazer outro ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Não se esqueça de fazer ela não tão apertada, porque você vai sofrer. Vou vir na próxima. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Todas essas correntinhas, sempre você vai fazer um ponto baixo. Gente, eu fui tentar fazer duas carreiras de ponto baixo aqui. Não rolou pelo seguinte, ficou muito grosseiro para o tamanho da nossa galinha, né? Você vai acompanhar aí comigo toda a sequência aí de galinha. Você vai ver que vai ter várias mudanças, ó. Pontinho baixo, pontinho baixo. E, ó, ó o buraquinho aqui, ó. Quase que a gente se perde, ó. Ponto baixo. E aqui, eu tô no pezinho, ó. Pontinho baixo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Como é uma repetição? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer o meu aqui, eu volto com você já pra terminar e colocar os últimos detalhes. Então, bora! Olha, bonitas e bonitos, já tô aqui, ó. Bem naquela últimazinha aqui, ó. Olha o buraquinho aqui que ele fica, ó. Se a gente não fechar ele, ó. Antes do ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo. Antes daquele ponto baixo que a gente prende, ó. Aqui, aonde a gente tava fazendo, eu vou fazer um ponto baixo. Já terminei. Bom, agora eu vou cortar o meu fio e vou fazer uma correntinha pra finalizar. Finalizei pra ela não ficar dependurada. Você vai fazer isso, ó. Vai buscar esse fio e vai trazer pra trás. Trouxe pra trás. Eita, aqui garrou o negócio. Trouxe pra trás, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez de estar fazendo o nosso acabamento com o nosso amigo isqueiro, tá? Vou deixar o meu aqui só pra poder adiantar a nossa aula. Já coloquei aqui o meu olhinho, tá, gente? Vou ficar com ele mesmo, não tem jeito. Vou pegar aqui um lacinho, só pra dar um toquezinho, né? Pra ficar parecido com a nossa galinha do bule, né? Vou deixar o link pra você também que gosta desse motivo, ó. De galinha. Pra você, quem sabe, fazer comigo. Uma galinha bem charmosinha. Gente, esta galinha, ela vai servir pra várias coisas. Hoje aqui, ela tá servindo, né? Pra gente fazer um imã, ou pra aplicação, tudo mais. A grandona tá lá no nosso batimão de galinha. Aí, gente, ó. Isso aqui também eu vou arrematar, tá? Esse fiozinho aqui, do nosso, é... Anel mágico. Você vai ter que fazer ele aqui, escondendo, tá? Vamos esconder e vamos selar. Ele já tá todo trançado aqui, mas eu gosto de fazer mais uma trançadinha aqui, ó. Pra mim ficar tranquila, sem ter problema. Vou queimar aqui também, com o meu isqueiro, tá? Ó. Preparado. Aqui também eu vou cortar. Depois eu vou selar. Certo? Aqui também eu vou selar. Ó. Cabeça. Aqui, lembra que eu falei pra vocês que eu ia dar um toquezinho de cola? Pois é, vou dar um toquezinho da minha cola, que isso aqui é opcional de colocar a cola, tá, gente? Vai depender do seu fiozinho aí, ó. Mas eu gosto que ela fique esparramada. E aí, eu quero que dá um toque aqui da cola. Legal aqui seria cola quente. Mas eu não tô com ela aqui perto agora. Eu preciso terminar essa aula. E aí, eu vou pegar o meu... Olha bonitas e bonitos. Isso aqui é uma coisa que não é muito vendável aí no comércio, tá? Isso aqui é sobra de geladeira. Sabe aquela coisa que eles tiram na geladeira? Aquele imã? Esse imã é perfeito. Eu gosto de colocar um imãzinho aqui. Ó. Veja o lado que cola, né? Na verdade, todos os dois colam. Mas eu gosto de passar cola nesse lado. Se você for conseguir aí o ferro velho, né? Essas pessoas que consertam geladeira. Eles todos têm, ó. Aí, você vai ver. Três pedacinhos. Dá tranquilo. É um imã resistente. Ó. Vou colocar quatro aqui. Nem vou colocar três. Vou colocar quatro. Um aqui na cabeça, pra não cair mesmo da minha geladeira. E nem da geladeira da sua cliente, tá? Capricha aí. Tem umas... Umas empresas que vendem, é... Aqui eu tinha colocado, né? Pai do céu. Que vendem, é... Ela... Manta, que também funciona legal. Mas isso aqui, gente, eu ganhei muitos anos atrás de uma vizinha que nem tá mais entre nós. E era muito. Então, eu tinha que aproveitar, né? Estou aproveitando aí em vários trabalhos. Coelhinho da Páscoa. Um monte de coisa que eu já fiz aqui no canal. Essa cola aqui, tem que esperar ela secar, tá? Mas tá pronto aí mais um trabalho aqui do nosso canal Crochê da Van. Vocês já viram aí na foto de cá, como que fica lindo. Então, pra você que ficou comigo aqui até o final, não se esqueça de deixar aquele joinha pra mim. Se você ainda não tá inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, pois o nosso canal tá sempre cheio de novidades. Curte, comenta, compartilha. Beijo grande! A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto